Eita galera, vamos ajudar aqui a nossa amigna Ele tá desbotando aqui com esse amargo Desbotando aqui pela comida O amargo aqui tá... Tá bastante dano, vamos ajudar aqui Calma Agora... Tá porrada Tomei... Deixa eu ficar voltando por trás É só brigando Alabada seca Eita é bizarro Eita é bizarro Tem light Tem que vai ter eita Foi bullage Eita e é bizarro Eita é bizarro Nossa, aqui de novo, galera. A gente até tava brigando com uma ossora ali, a gente tava brigando porque, galera, com essa planta aqui não ia dar pra gente tudo comer aí. Aí o nosso amigo foi disputar aqui e eu tava comendo aqui, se não ia tomar dano. Só que quando eu vi ele tava bem bastante, já tomou pouca vida e eu tive que ajudar ele. Se não, o bicho vai ganhar na disputa. Acho que ele vai comer lá na frente, que ele já acabou. Eu comi tudinho. A gente tava morrendo de fome, eu nem fui se metendo no começo da briga. Mas quando eu vi que ele tava machucado aí, teve que ir, né? Vamos lá. Tem uma planta aqui em cima. E aí, gente, já se alimenta e completa a nossa fome aí, né? Do nosso pack rinosauri aí. Aqui na frente, ó lá na frente. Estamos quase chegando, galera. Vou comer aqui, completar a fome. Eu vejo que ficou bem lentinho, você que não tava nem comendo. Até subi na fome já. Transcrição e Legendas Pedro Negri